Toda vez que eu falo sobre intercâmbio, eu digo que você tem que prestar atenção em cinco coisas, basicamente. A primeira delas é dinheiro. Você tem que ter dinheiro para viajar. Então, isso vai influenciar no tempo que você vai ficar no exterior, qual é o local que você vai. Você tem que fazer os cálculos monetários para saber para onde você vai viajar, se você pode viajar, se você tem que esperar um pouco mais para viajar. Então, a primeira dica é essa. Pensa em quanto dinheiro você tem ou quanto dinheiro você vai precisar ter para fazer o seu intercâmbio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu acho um dos mais importantes, é ter uma base, pelo menos uma boa base, da língua que você vai querer estudar no exterior. Porque imagina o seguinte, imagina hoje, você nunca ouviu um chinês falar com você na vida. Então, você quer aprender mandarim, você quer ir para a China aprender mandarim. Se você cair hoje na China, já pensou quanto tempo você vai demorar para entender as coisas mais básicas do idioma? É muito tempo, né? Então, o ideal é que você tenha uma base linguística, você não precisa falar fluentemente. Mas você tem que conseguir se virar naquela língua que você vai estudar. Isso vai reduzir o tempo que você vai ficar no exterior, vai fazer com que você gaste menos. E vai fazer, inclusive, com que assim que você chegar lá, você já comece a aprender. Você já comece a absorver palavras novas, já comece a absorver gírias. Você não conseguiria fazer isso se você fosse sem base nenhuma. Então, esse é o segundo ponto, para mim, um dos mais importantes. Terceiro ponto, a agência que você vai escolher. Você tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque hoje você tem intercâmbios caríssimos, que não te entregam aquilo que vão, que dizem que vão te entregar. Quer dizer, ou então eles não têm grandes diferenças a outras agências que têm preços menores. Há agências que oferecem também cursos muito baratos, mas que não valem a pena. Então, você tem que pesquisar. Uma boa agência que vai te fornecer uma boa escola e uma boa estadia no exterior. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, e tem a ver também com a agência que você escolher. É quanto ao local em que você vai ficar. Muita agência, mas eu acho que todas elas oferecem a opção de ficar em casa de família. E foi-se o tempo em que, se você viajasse para a Inglaterra, você ficaria numa casa de ingleses. Ou se você fosse para os Estados Unidos, você ficaria com americanos. Hoje em dia, tem muito imigrante nesses países e eles se colocam à disposição para receber estrangeiros. Então, você vai viajar para Londres e vai ficar na casa de uma família do Paquistão, ou de Bangladesh, ou da Índia. Ou seja, isso vai fazer com que a tua experiência, vivendo aquela cultura, aquela outra língua, não seja tão boa. Quer dizer, você vai ficar, imagina, em Nova Iorque, numa casa de chineses. Você vai aprender inglês legal mesmo numa família de chineses? Você vai aprender inglês legal com uma família do Paquistão? Eu acho difícil. Então, esse é um ponto muito sério que você deve considerar. Se for para ficar em casa de família, que seja uma família local, que seja uma família nativa daquele país. E muitas agências nem sequer tocam nesse assunto, tá? Eles te mandam para lá e quando você chega, você tem a surpresa. Vai ficar numa família do Paquistão. Isso não é legal. Nada contra o Paquistão. Mas é problemático. É problemático. E, finalmente, o quinto ponto. Cuidado para quando você viajar, você não ficar com pessoas que falem a sua língua. Há muitos brasileiros que viajam, vão para o exterior e ficam só com brasileiros. Quer dizer, fazem amigos novos brasileiros. Quer dizer, um cara de Santa Catarina vai lá e conhece alguém de São Paulo, outro do Rio de Janeiro, outro de Minas Gerais. E todos eles ficam amicíssimos. Legal pra caramba. Muito bom fazer amizade. Só que não é pra isso que você está lá. Então, tente conhecer pessoas, primeiro, do próprio país. Se você ficar numa família nativa, melhor ainda, porque você pode conhecer amigos dessa família. Ou então, pessoas de outros lugares do mundo com quem você vai ter que se comunicar em inglês. Pessoas do Japão, da Coreia. Legal demais. Mas pessoas com quem você tem que falar inglês. Então, esses são os cinco pontos. Partindo daí, você consegue escolher um intercâmbio legal pra qualquer coisa. Música 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 Música